O deputado Márcio, o nosso delegado, o doutor Rodolfo Aldec, que foi um grande período na Sexta Índia de Tijuca, passou-se um foco ali realizando eleições, teve uma investigação minuciosa, né doutor? Foram períodos difíceis, mas resolveu, e olha, tira o chapéu. A doutora Edna, o meu jovem que me antecedeu aqui, pediu que nós criássemos os conselhos, e até doutor Rodolfo Cunha, eu falei, eu, porque nós tentamos, em tempo, cada dia, levar um jovem para o conselho, é muito difícil, mas eu peço encarecidamente, coronel Salema, o João Massim, o Márcio, vocês passaram por algumas AISP, com certeza, o coronel Salema lembra muito bem dele, então vocês sabem da dificuldade, os que me antecederam aqui, das suas falas, das dificuldades dos conselhos, em 2009, se não me engano, tivemos uma audiência aqui, o presidente era um falecido escracha, Deus o tenha, o Wagner Monte, e o delegado Zaqueu Teixeira, e naquele momento, até o meu presidente, usou da fala, e o escracho fez ele falar, que não queria, você deixa o coroa falar, hoje, o doutor Rodolfo Faldé, que ele foi eleito lá na Tijuca, e ele fez 89 anos, o senhor Zéia, está indo para os 90, e a gente tenta trazer a juventude, e é difícil, então ele me pediu que eu representasse, o Viola está vindo aí, que é o Gabriel Viola, é conselheiro do Pelaia, é conselheiro também da Comissão de Educação, que o Zéia está criando, mas eu não posso me furtar de ver os senhores, que sim, bem, na mudança dessa lei, de decreto, a última resolução foi em 2012, já não diz a quem, é muito difícil trabalhar, é difícil para os senhores membros natos, fazer a eleição, porque a interpretação dela é terrível, você faz duas interpretações dela, então, não pode prender para lá, com certeza, acaba prejudicando os lados que estão concorrendo, então, essa resolução não atende, a gente pede que realmente o decreto seja mudado para lei, projeto de lei, já na terceira que falaram, né, e realmente põe em prática um projeto de lei dessa casa, em 2016, a hoje, mas acompanha a comissão de vocês, a deputada Marta Rocha, esteve na reunião nossa, lá no Alto da Boa Vista, na Igreja Nacional de Fátima, com em torno de 120 pessoas naquela ocasião, e ela viu as demandas, viu as cobranças da comunidade, fazendo perguntas, etc. Então, coronel Salema, eu convido o senhor, para terça-feira, se puder, quem puder, terça-feira nós estamos fazendo uma homenagem a, hoje, secretária de vitimização, Priscila, que saiu do sexto, estamos lá bem representados pelo coronel Martins, tivemos uma reunião com ele ontem de ontem, uma pessoa, assim, bem, bastante, que veio para somar e contribuir, porque o cobertor está muito curto, mas na terça-feira nós estamos fazendo, dia 3, no prédio da Caixa Econômica Federal, ali na Praça da Bandeira, Rua Maris Barra, 79, homenageando não só a Priscila, como o seu subluciano, o major que veio com ela, e o delegado doutor Deucleste de Assis Filho, que foi para a 13ª DP. Estamos fazendo essas homenagens na terça-feira, os que me antecederam, falaram tudo aqui, e na ocasião, eu quero voltar à audiência de 2009. O que eu pedi, eu fui despedir, Ana, você que falou do SUS, que está aí, tive a 17ª Conferência Nacional de Saúde, mesmo a saúde está em coma, você vai, o paciente está morrendo na porta do hospital, não tem atendente, mas é um avanço muito grande. E os conselhos distritales, hoje, Maria João, tem lá um presidente, eleito, um assistente, nós pedimos isso na época, não estava pedindo mudança de lei, nem de resolução, pedimos isso, um apoio para os conselhos funcionarem melhor, que o senhor leva para a sua casa, eu levo para a minha. Hoje, nós ganhamos uma sala, uma minuta de sala, a Coronel Priscila, está falando com o comandante, vamos continuar, mas pelo menos para a guarda do material. O material não pode estar na casa do Jandir, na casa do Zé, que ele some, e é um histórico de 20 anos. Eu frequento o 6º Batalhão, teve o Coronel Ladi Alves Brum, tem alguns anos, né? O Coronel Calixto, deu palestra lá para a gente, fez, foi, implantou o Impulina Calixto, e o senhor já esteve lá no 6º, de algumas vezes eu mesmo já ouvi. Então, eu peço, encarecidamente, que os senhores se dediquem a esse projeto de lei, aproveito o momento, o Carlos Augusto também, que é o presidente, o delegado de Carlos Augusto, sabe das demandas dos conselhos, das AISP, porque ele, eu me lembro, passou pela Barra, Botafogo, passou em alguns AISP, então ele sabe dos prós e contra que tem para o CCS funcionar. Alguns CCS estão desativados por falta disso ou daquilo, mas que essa casa pode ajudar e muito o Coronel Salerno. E a gente conta com vocês, porque vocês são representantes do povo. Então, aproveite esse momento, a questão do deliberativo, eu quero lembrar, o senhor conheceu também, até eu falei com o Dr. Rodolfo Valdeck, e hoje é que eu represento o, que passou dessa para outra, o nosso mestre da matemática, o professor Vitor Chirito, do Colégio Coacal e Vila Isabel, um dos fundadores do conselho também, com o professor do Colégio Naval da Marinha, e com a sua vacância, eu era o presidente da Comissão de Ética, o Zé me convidou a ser o diretor social da CISTA aí. Tá bom, senhores? Então, que os senhores se empenhem ao máximo em fazer, elaborar esse projeto de lei. A Maria João liderou os grupos aí com a gente há muito tempo, entregou isso hoje, ex-governador preso pesão, entregou uma lista para vários, e nada o fizeram. Quer dizer, nós somos o quê? Vocês têm que aproveitar esse voluntariado nosso. Isso é um trabalho voluntário que não tem preço. Eu pago uma passagem, pago um metrô para chegar aqui e tentar somar com a minha ISP. Então, os senhores aproveitem isso, por favor. Tá bom? Eu conto com os senhores, tá bom? Muito obrigado e um bom... E o que a Magda falou, a Magda falou dos fóruns. O fórum foi entregue, foi tirada a resolução, o que nós debatemos, foi entregue ao ISP. A gente espera que eles se manifestem juntos com os senhores. E foi pedido essas mudanças. Foi pedido, solicitado essas mudanças. Então, eles têm que sair de cima do muro e trabalhar com vocês. Foi pedido isso, para se transformar em lei e ser deliberativo. O que é a gente que está fazendo aqui? Deliberando, correto? Então, por favor, tá bom? Eu peço aos senhores e à senhora, claro, com a deputada Marta Rocha, que se empenhe nisso, se dedique, por favor, pela sociedade do Rio de Janeiro. Tá bom, senhoras e senhores?